O alemão Max Bruch tem uma peça curta, que é o Kol Nidré. O Kol Nidré é o texto recitado na sinagoga durante o Yom Kippur, o dia do perdão, na religião judaica. O significado da frase Kol Nidré, em aramaico, é todos os votos, ou todas as promessas. E o Max Bruch, embora fosse alemão protestante, ele ficou muito interessado na devoção presente nesse texto. O Kol Nidré, em aramaico, é todos os votos, ou todas as promessas. Ele tenta reproduzir, através do violoncelo, aquela frase entoada na sinagoga. E ele consegue com isso um resultado de profundo sentimento. O Kol Nidré O Kol Nidré